Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! E hoje eu trouxe o lote 15 pra vocês, que estão aí em pleno domingo, que é o dia que eu estou postando esse vídeo pra vocês, descansando e assistindo os meus vídeos. Esse lote, meninas, tem 30 peças. É o lote 15, repetindo mais uma vez pra vocês aqui. A data que eu tô gravando esse vídeo pra vocês é dia 10, domingo, do 12 de 2023. Esse lote está saindo a R$240,00 e as peças vão sair a R$8,00 cada, que inclusive estão incríveis. Eu quero começar esse lote, então, gente, mostrando pra vocês a peça 1, que é essa calça aqui, gente. É uma calça no animal print na malha. É uma calça do tamanho G, olha, mais folgadinha. Ideal pra esses dias mais quentes, né, gente? Principalmente é uma calça que está, assim, olha, muito conservada nessa estampa croco, gente. Olha só, ela tem até traquetinhas aqui, ó, pra pessoas, se a pessoa quiser passar um cinto, alguma coisa assim. E tem muita gente, né? Eu não sei aonde vocês moram, mas, pelo menos aqui pro lado que eu moro, o pessoal ama esse estilo de calça, que é mais confortável, né, gente? A próxima peça é esse vestido. Dessa marca aqui, gente, olha, pela estrutura do vestido, com certeza, é uma marquinha que não foi... É uma marca que não é nada baratinho, hein? Me confirmem aqui nos comentários se vocês conhecem. Normalmente, quando a gente vê a estrutura da peça, a gente sabe que ela não é uma peça que foi baratinha. Você vê também os detalhes, sabe? A costura, é muita coisa que a gente leva em consideração. E a peça é essa daqui, ó, gente. É um vestido do tamanho G, é um tecido, não é malha, e aí, é um tecidinho mais grossinho, sabe? Uma coisinha, assim, mais arrumadinha. Esse vestido tem esses detalhes aqui, gente, na manguinha, que vai dar um charme, né? Que coisa fofa. Olha só, e essa estampa, meninas? Super verão, 2023, né, gente? Olha, uma gracinha com esses detalhes aqui de vermelho, combinado com as florzinhas. Aí, aqui, ele tem mais um detalhe, olha, de vermelhinho. Na verdade, gente, eu falei que é um vestidinho, só que é um macaquinho, agora que eu lembrei. Inclusive, eu fiz essa mesma confusão na hora de pegar essa peça, tá? Ó, é um macaquinho. Eu gosto sempre de mostrar essa parte pra vocês aqui de baixo, ó, que tá super conservado, tá? É uma peça que parece que a pessoa comprou e nem usou direito, tá? E ainda tem aqui, ó, botões, botões, não, bolsos funcionais de um lado e do outro. E atrás, essa pecinha é assim. Gente, que fofura! Eu estou enxergando várias pessoas aqui na minha mente com essa peça. Ah, tá. Inclusive, olha, tem todos os botões, tá? Os botões combinando com a estampa. Gente, que peça armadinha, viu? Uma gracinha. Esse aqui com alçar, um tênis, uma racerinha, vai ficar a coisa mais charmosa da vida, né? A próxima peça desse lote é esse short no tamanho 46. Olha só, meninas. É um short que está perfeito. A cintura, gente, provavelmente vai ser mais alta, tá? Porque ele é um shortinho mais curto, mas vocês podem observar essa parte aqui de cima, ó, que é mais comprida, né, gente? Então, é um short que provavelmente vai ficar mais alto, tá bom? Tô olhando aqui, ó. Só fazendo uma simulação, ele vai ficar mais altinho, sim. No tamanho 46. Eu gosto sempre de mostrar também essa parte, né? De lembrar vocês de mostrar essa parte, olha, que está super conservado. Gente, é uma peça, assim, que está incrível, tá? Observem que nesses lotinhos eu tô trazendo muitas pecinhas grandes. Gente, gente, vocês estão pedindo muito peças grandes, então, estou atendendo o pedido de vocês aí, tá? Essa camisa linda, maravilhosa, incrível, que super faz o meu estilo, meninas. Também é no tecido, ó, inclusive é aquele tecidinho que amassa. Essa camisa vai vestir aí entre um M e um G, tá? Ó, pra ficar mais folgadinha e confortável, gente, um M. Olha que camisa linda, meninas, incrível. Olha só, ela tem todos os botões e é uma camisa, assim, gente, que combina com tudo. Na verdade, ela é M mesmo, viu? Olha, que eu falei pra vocês que vestia aí confortável um M ou um G, mas aqui a própria etiqueta já está dizendo que é M. Meninas, isso que é luxo, tá? Eu amo esse estilo de peça, assim, do fundo do meu coração e eu gosto de deixar esse estilo de referência pra vocês porque várias de vocês que acompanham o meu trabalho falam assim Lu, eu amo as suas peças, do seu guarda-roupas. Essas peças aqui, gente, são do meu acervo pessoal, tá? Tá meio bagunçada, assim, tudo, mas é do meu acervo pessoal, tá? A próxima peça desse lote, meninas, é essa blusa. Olha que romântica, gente, que ela é. Essa aqui vai vestir entre um P e um M, tá? Tá meio escurinho pra vocês aí, mas a peça mesmo vai dar pra vocês verem, ó. Ela é no off. Esse tecido aqui, gente, ó, o Léo. O Léo conversa com o Henrique ali atrás. Henrique, de Deus, que eu tô querendo gravar. E aí, ele fica, babãe, mamãe, como hoje é domingo e o Léo está em casa, então o Léo tá me dando aquela força, entendeu? Pra gravar. Então, essa aqui vai vestir entre um Pzinho, entre um Pzinho, não, entre um P e um M, tá? Olha, gente, ela é no off. E atrás, gente, é a coisa mais romântica da vida. Olha só. Lembra das meninas que gostam, né, de usar a blusa assim, ó, com essa parte aberta? Então, ela é aberta e tem esse laço. Olha que coisa linda, gente. Pra ser sincera, gente, essa peça, ela vai ficar melhor no P, tá? Pra deixar vocês bem informadas aí. E ela tem bojo. Gente, incrível. Por quê? A parte de trás aqui é aberta, mas tem bojo. O pessoal não precisa colocar sutiã. Isso aqui é vida, né? Pra quem gosta desse estilo lindo de peça. Temos aqui, meninas, uma blusinha, gente. Olha, aqui fala que é G, ó, a etiquetinha. Fala que é GGG, mas pra mim é um M, tá? Quando chegar aí, vocês vão decidir o que que é pra vocês. Ó, é uma blusa linda, na cor preta, pretíssima. É tecido, por isso que ela está toda amassadinha. Embora dê uma estourada pra vocês aí. Mas é linda, tá, meninas? Está muito conservada, gente. Eu não vi avaria nenhuma nessa peça. Aí, aqui, ó, a manguinha dela tem esses detalhezinhos de renda. Aí, aqui também, ó, esse detalhezinho aqui, né? Ela tem renda também. Olha só que fofura. Eu acho que tem mais renda. Não, não tem mais renda. Mas, olha só, só está amassado. Não vou passar, né, gente, a roupa de bazar, só pra mostrar pra vocês. Sendo que chegando aí, vocês vão ter que higienizar. Que isso aqui é roupa de bazar, tá, gente? Que não é brechó, é bazar, tá bom? Olha só, pecinha linda, incrível. A próxima peça desse lote, gente, é uma saia que... Meninas, que saia maravilhosa, gente. Que saia linda. Só vou arrancar a etiquetinha dela aqui, né? Que é o valor que eu paguei. E olha que saia linda, gente. Essa saia, eu acredito que ela deve vestir um G, tá? Aqui na cintura, ó. Será? Deixa eu ver se é um G ou se é um M. Quase um G, tá? Que eu medi aqui, assim, olha. Sem esticar, olha, menina. Sem esticar, ela me serviu, tá? Então, provavelmente vai ser um M. Mas, dependendo aí do corpo da pessoa, pode ser que sirva. Que olha só pra vocês verem. Ela deu uma esticada aqui, ó. Tá? Então, é uma saia longa, toda de renda, gente. Deixa eu chegar aqui bem pertinho, ó. Pra vocês verem. Olha aqui como está. E aqui, olha, tá? Ó. E ela é assim, ó. Uma saia maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Perfeita. Uma saia longa, tá? A cor dela também está maravilhosa. A próxima peça desse lote, meninas, eu vou explicar pra vocês. Vocês vão ter que fazer um paranauê aí. Mas, eu peguei, porque eu achei que estava compensando demais. E é uma... Eu sei que vários de vocês gostam desse estilo de peça. Então, eu falei assim, não. Eu vou levar, porque vai valer muito a pena, ó. Tem uma parte aqui da fitinha, olha. Que soltou. Deixa eu ver se é assim. É isso mesmo. É, é isso aqui que eu estou pensando mesmo, ó. Eu acredito que ela faz isso aqui. Ó, um paranauêzinho aqui, ó. Tem a fitinha, ó. É um macaquinho que vai vestir um tamanho M. Olha que lindo, gente. Ele é aberto atrás. E a frente é aqui, assim, ó. Não tem avaria nenhuma. Porém, só esse negocinho dele aqui, ó. Que soltou. Aqui, ó. Viu? Só esse aqui que soltou. Aí, o que você vai fazer? Você vai só encaixar aqui dentro, ó. Já está até abertinho para encaixar. Você vai só encaixar, pegar a agulha e amarrar. Tá, gente? Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Está certíssimo, tá bom? Tem bojo. Então, é isso. É uma pecinha linda. Coisa fácil, tá? De arrumar aí. Está valendo a pena demais. A próxima peça é essa blusinha maravilhosa, gente. Que blusa linda. Numa estampa perfeita. Olha que peça linda, meninas. Ó, amarelinho. Com essa estampa aí de cinza com preto floral. Olha. Tá? Essa blusinha aqui vai vestir um M ou um G. Tá bom? Ela é mais larginha. O tecido dela é estilo crepe. Maravilhosa essa peça, hein, gente? Próxima peça, temos mais um animal print aqui. Olha. Que é essa. Essa sainha, gente. Olha que fofura, meninas. Que coisa linda. O tecido dela é estilo crepe também. Ela tem esses babadinhos. Olha que linda, gente. Para quem gosta de sainha curta. Fica lindo, ó. Dessa marca aqui. E é uma pecinha, gente. Quando eu vejo esse estilo assim, ó. De cordinha assim. Da marca raso. Não, eu tinha certeza. É uma marca que não é muito baratinho, tá? Quem conhece aí loja de departamento vai saber do que eu estou falando. É uma saia que tem forrinho. A Thaí, ela tem escrito aqui, gente. Ó, a marca. O nome da marca em todo o tecido. Pesquisem aí, tá? Para vocês verem. O zíper está funcionando direitinho também. Dá uma pesquisada no Google aí. Para vocês verem quanto custa as peças dessa marca, tá? Ó. É uma sainha curta. Para quem gosta. Então, está aqui, ó. Com babadinhos. Aqui na minha cidade, as meninas amam esse estilo de peça. Essa aqui, meninas, é uma calça no tecido, tá? É uma calça muito bonita. Inclusive, se me servir, se eu super usaria. Estou olhando aqui, ó. No... Aqui no espelho. Essa calça, gente, ela vai vestir um 36 ou 34, tá? Não tem aqui... Ah, tá. Estou falando aqui que é P, ó. Mas é isso mesmo que eu falei para vocês, né? Entre um 36 e 34. É uma calça no tecido maravilhosa, olha. Linda, linda. Ela é alta. Aqui ela tem um bolso, gente. Ó, um bolso funcional de um lado ou outro. Ela tem esse detalhe aqui, olha. De fitinha preta. Gente, que lindo. E para completar, ainda tem essa... Esse detalhezinho de zíper aqui embaixo, tá? Linda, linda, né? Maravilhosa. Ó, com zíper funcionando, tudo bonitinho. A próxima peça, meninas, é um vestido, gente. É um vestido lindo. Que vestido bonito, ó. Estampado. A cara, né, gente? Desse momento. O tecido dele lembra, ó. Que tecido é aí, gente? Não vou arriscar falar o nome. Mas não é setinho nem seda, tá? Porque como tem brilho, pode ser que vocês pensem aí que seja e não é. Mas ele é assim, ó. É um vestidinho M, tá? Ó. Ele vai ficar mais compridinho abaixo do joelho. Ele tem, meninas, ó, esse babadinho aqui na frente e atrás. Um charme, né, gente? Eu achei bem diferente essa peça. Aí, eu resolvi trazer. A próxima peça é mais um vestido, gente. Esse vestido é nada mais, nada menos que, olha, da marca Lesa Les, tamanho M. Olha que vestido gracinha também. Ele é no tecido. Olha só, essa parte aqui nele é o decote. Aí, ele tem uma fitinha de amarrar atrás. Ele também fica mais compridinho. Eu acho que ele tinha forro. Não tem, mas é o tecido mais legalzinho, tá? Aí, fica assim, gente, ó. Lindo, lindo. Super fofo. Tô olhando se tem zíper, não tem zíper, mas é uma gracinha. É que o forro dele é só até aqui, sabe? Ó. Mas, está muito fofa essa estampa, gente. Muito diferente, né? A próxima peça desse lote é mais um shortinho, gente. Tá bem mesclado esse lote. Ó, shortinho jeans, muito conservado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, muito conservado, com bolsos funcionais dessa marca, ó. Não sei se vocês conhecem. No tamanho 40, tá, gente? Olha. Gente, aqui no meu bairro, as meninas amam esse estilo shortinho curto, tá? Conta aí nos comentários se as meninas aí gostam. A próxima peça é essa camisa maravilhosa, gente. Vermelha. É uma camisa, nada mais, nada menos, que da marca Duda Lina. Pesquisa o preço dessas camisas aí, nos brechós, pra vocês verem quanto custa uma peça dessa. Vai ser bem carinho, tá? Porque é uma camisa original da Duda Lina, no tamanho M. Aí, ela tem esse detalhe que tá um pouquinho sujo, tá, gente? Aí, vai ter que lavar, higienizar, tudo bonitinho. E é uma camisa vermelha. Olha que linda, gente. Final de ano chegando, tem muitas pessoas que gostam, né, desse estilo de cor, pra estar usando. Então, fica aí, olha, a sugestão pra vocês no tamanho M. Descobri que eu só tenho um blazer vermelho no meu acervo, pessoal. Aí, eu resolvi pegar uma camisa vermelha pra mim, olha. Tá dando a dica pra vocês aí, hein? Ó. Às vezes a pessoa fala assim, ah, é vermelha, é uma cor forte e tal. Não, gente, a mulher, ela quer ter de tudo no guarda-roupas, né? Aí, eu garimpei nesse meio aqui todo. Garimpei essa vermelhinha pra mim, tá? Pra ter aqui no meu acervo pessoal. Vamos continuar aqui, nesse lote. Temos uma calça jeans maravilhosa. Essa calça é do tamanho 42. Ela tem stretch, olha. É uma calça super alta. Ela está, gente, num preço bom demais. Todas essas peças aqui, na verdade, né? Olha só. Aqui, meninas, vocês podem ver, ó. Só pra vocês, tá aparecendo um pouquinho mais claro. Mas, pessoalmente, pra mim aqui, gente, está mais escuro, tá? Aí, tem um tiquinho de nada de bolinha. Mas, é tão pouco, olha, que vocês nem conseguem enxergar direito, tá vendo? Muito conservado. Porque tem muitas calças que a gente pega. Essa tá super branco. Quem tem costume de frequentar brechó e bazar vai saber do que eu estou falando. Então, super gasto. E quando eu vejo a calça nesse estado, eu nem estou pegando mais, tá, gente? Só pra vocês saberem. Cada vez que passa, eu estou ficando mais exigente com as minhas peças. E vocês podem observar também que a maioria das peças aqui estão entre G, M, pouquíssimas peças no P. Porque eu estou investindo mesmo em peças maiores, tá? Olha. Investindo mais no que vocês pedem. E aqui embaixo, ela é mais curta, tá, gente? Não é uma calça que vai até o pé, tá bom? Ó. Mas só pelo tamanho, né, gente? Nossa, ontem mesmo eu tentei uma cliente aqui em casa. Que a menininha, ela veio, ó. Ela tá mais fortinha, sabe? E aí, ela... Nossa, totalmente sem roupa. E graças a Deus, ela conseguiu uma calça que serviu ela. Gostaria que tivesse mais, né, gente? Mas, infelizmente, não tinha. Mas, pelo menos, ela saiu daqui, se não me engano, com uma calça ou uma blusa. Eu fiquei super feliz. A próxima peça é essa fresquinha aqui, gente, ó. Essa blusa, olha, com essa estampa. É uma blusa transparente no tamanho G. Aí, atrás, ela é mais compridinha, tá? Ó. Na cor vermelha. A próxima peça é essa peça aqui, ó. Nossa, esse aqui vai ser a cara dessas meninas que gostam de usar aí topinho, short. Que, inclusive, vem até com etiqueta, tá, gente? Porque está novo, ó. É um topinho, ó. Nesse tecido aqui, vejam bem. Nesse tecido, com elástico aqui, olha. Pra pessoa usar. Nossa, aí eu não sei se vocês gostam. Se as meninas aí gostam, hein? As meninas o que amam? Joga um blazer por cima, uma coisa assim. Nossa, eles gostam demais disso aqui, tá? A próxima peça, gente, é uma blusa... É uma blusa, não. Um vestidinho no tamanho P ou M, tá? Deixa eu ver se ele estica muito. E estica, gente. Mas, eu acho que pra ficar bonitinho mesmo, vai ser um P. É um vestidinho de malha. Ele é mais compridinho. Olha só que fofo, gente. Numa estampa, ó. Super legal. E ele é de manguinha. Então, está uma fofura. A próxima peça desse vestido, ó. A próxima peça desse vídeo é esse vestido no tamanho M. Ele é dessa marca. Ele é forrado. Ele tem essa estampa floral super fofa. Ele tem esse detalhezinho aqui, gente. Ó, com tira, né? Ó, tira com fita. Aí, eu tô chegando bem pertinho, assim, pra vocês verem a fofura que é essa estampa. Olha só, gente. Que incrível. E é um vestido que vai ficar mais compridinho também. Ele tem manga. Ó, tem manguinha. Gente, vai ficar muito romântico, né? E aí, tem até um elásticozinho aqui, ó. Ai, gente. Que fofura. Com essa partezinha com dois babadinhos, né? Sobreposição, né? Vamos dizer assim. Uma fofura. Temos também aqui, meninas, essa blusa. Uma blusa linda, gente. Com babados. Olha que bonita. Na cor que está bombando. Essa cor está se usando demais. Olha só que bonito que ela é. Olha, gente. Lindo, lindo, lindo. Ela é grande, né, meninas? Aí, tem aqui, olha. É a manguinha comprida. Ela é transparente. E atrás, ela é assim, lisa, sem nada. Tive que parar porque, gente, o cartão de memória encheu de outros conteúdos que eu tenho aqui. Graças a Deus. E aí, eu vou continuar mostrando pra vocês aqui essa peça, meninas. Olha, que eu estava falando pra vocês que essa blusa, ela tem botão, tá? Tem todos os botões. E é uma blusinha que vai vestir aí entre o M e o G, tá, gente? Ó, ela é mais larguinha. Ó, mas é uma peça tão bonita, meninas. Gente, pra vestir isso aqui com jeans, com uma saia longa, uma coisa assim, vai ficar incrível. A próxima peça, meninas, é uma blusinha de tecido, gente. Olha, também vai vestir um Mzinho, tá? Ó, tem esse bordadinho na frente e ela é toda colorida, gente, ó. Linda, linda. Aí, eu vou tentar mostrar um pouquinho mais rápido porque meu vídeo já está grande, vocês acreditam? A próxima peça, meninas, temos aqui mais um animal print com uma blusinha na malha. Gente, aí, as meninas gostam muito de malha porque eu vejo muitas clientes pedindo esse estilo de tecido, sabe? Principalmente nesse calosão. Ó, dá uma blusinha assim no tamanho G de malha. Olha só. Está sem nenhuma varia também, gente, ó. Tá? A próxima peça é essa daqui no animal print também, ó. Parecida, né? Parecida com aquela que eu mostrei pra vocês, olha. Essa aqui de manguinha. Será que eu já mostrei essa blusa? Mas não. É porque ela é parecida com a outra. Mas olha só. Ela tem esse bordado aqui. Essa tira bordada. Linda, linda. Essa vai vestir entre um M e um G também, mais pra um M. Ela é de manguinha. Olha que linda, meninas. Maravilhosa. E é o tecido mais armadinho. Atrás ela tem esse detalhe de fitinha, ó. E ela é abertinha aqui, gente. Que dá todo charme, né? Meninas, são peças, gente. Que eu falo pra vocês. A gente não dá nada. Mas quando coloca no corpo, fica lindo. Essa blusinha aqui, ó. Quando eu garimpei ela, é uma blusinha assim, estilo no crepe, sabe? Essa daqui, ó. Sem manguinha. Quando eu garimpei essa blusa, gente, ela tava assim, super jogada, abandonada e tal. Eu falei, não, vou dar uma chance pra ela. Vocês acreditam que é uma das peças que eu mais uso no meu guarda-roupas? Porque ela combina com tudo, sabe? Enfim. A próxima peça desse lote, meninas, é uma blusinha de malha no tamanho G. A frente dela, gente, é um tecido estilo crepe. Olha. É assim. E atrás, ela é assim, gente, ó. Com esses detalhes. Tem essa plaquinha aí. E tem esse negocinho assim, olha. Eu vejo muitas pessoas usando esse estilo de peça. Principalmente porque é malha, né? Atrás. E olha só esse detalhe, gente. Que diferente. Olha aqui. Que material diferente, né? Na peça. A próxima peça, meninas, é uma blusa, gente. De camisetinha, estilo esse que eu tô usando, né? Pra outro material. Essa daqui, assim, olha. No rosê, ó. No rosinha, né? Vamos dizer assim. Então, ela é assim. Aí, ela tem esse detalhezinho aberto aqui, olha. Aberto do outro lado também, gente. E fica um charme, né? Eu vejo muitas pessoas usando esse estilo de peça, assim, ó. E ela estica também, tá? Ó. Então, ela vai vestir quase um GG. Tá, gente? Peço desculpas pra vocês por causa dessa iluminação. Nossa, o meu rosto parece que eu joguei um litro de óleo, gente. Mas é porque tá muito quente aqui. Nem prendi o cabelo, né? Deveria ter prendido o cabelo. Gente, o tanto que eu já andei nessa cidade hoje, vocês não têm noção. Pra conseguir essa peça pra vocês. Mas, enfim, estou aqui. Deixa o like nesse vídeo aí, tá? Inclusive, pra ajudar aqui no engajamento, ó. Próximo peça é esse aqui, ó. Esse vestido é o tecido arrumadinho. Esse que não tem fogo, tá, meninas? Mas ele não é muito fino. Ó. Então, ele é assim no G ou GG. E aqui, ele é assim, tá, gente? Ele é um vestido que, dependendo aí da altura da pessoa, vai ficar um pouquinho acima do joelho. Mas, eu que tenho 1,52, ele ficou bem abaixo do joelho, tá bom? A próxima peça, gente, é mais uma blusa, olha. Dessa que eu falei pra vocês. Nesse verão, é tudo que sai, né, gente? O pessoal gosta demais. É uma blusinha na malha, gente. Mas, é uma malha mais estruturadinha, tá? Essa aqui veste um G também. Olha que fofa. Aí, eu tô chegando bem pertinho pra vocês verem aqui, olha. Uma gracinha. A estapa super fofa, né? Esse aqui é um vestido, meninas, todo canelado. Gente, as jovenzinhas amam esse estilo de vestido. Várias pessoas, né? Não precisa ser jovenzinhas, não. Serviu, entrou. Esse vestido canelado, meninas, de manguinha. Gente, ele é uma gracinha. Aí, aqui, ó. Ele não tem aquela golinha normal. É como se fosse um recorte, tá, gente? Mas, é uma coisa mais bonitinha. É um vestido comprido, tá? Um vestido longo. Ele tem fenda. De um lado e do outro, olha. A fenda vai dar, aí, eu acredito... Ah, não vou falar centímetros, que eu sou péssima nisso, né? Mas, ele tem fenda de um lado e do outro. A questão desse vestido, meninas, é o seguinte, ó. Que ele tem um pouquinho de lã, tá? É um pouquinho de lã, um pouquinho de bolinha. Não é muita coisa. Então, dá pra vocês tirarem aí. Vai valer a pena, porque ele está muito bonito, tá? Então, é isso. E ele vai vestir aí um tamanho M. A última peça desse lote é esse vestido aqui, gente, ó. É um vestido mais comprido, dependendo da pessoa aí, vai. Se for uma pessoa mais baixinha, vai dar na canelinha aí, no ossinho do pé. Aí, mas, enfim. É um vestido abaixo do joelho, sabe? Dependendo da pessoa, vai ficar midi e, enfim. É um vestido que imita jeans, mas não é jeans e também não é brim. Gente, que tecido que é esse, hein? Que tecidez, meu Deus, que eu não sei. Olha só. Mas ele está inteiríssimo, sem avaria. Costura, tudo ok. E ele é fofo, gente. Que vestido fofo. Ele tem todos os botões. E ele vai vestir aí quase um G, tá, gente? Se não, só um G. Olha só, que bonito. Ele é super compridão. Olha só. Será que ele veste um G ou um M? Deixa eu provar aqui pra ver. Mais certo de ele servir, gente, um M, tá? Olha. É uma cor maravilhosa. Que vestido lindo. Meninas, contem aí se vocês gostaram desse lote. Se gostou, já me chama. Porque, gente, os lotes saem assim. Eu postei, saiu. Tá? O frete é por sua conta. Me chama no WhatsApp pra gente combinar a questão do envio, pagamento. Pagamento é cartão de crédito, PIX, depósito bancário. Você que vai decidir. Um super beijo pra vocês. Na paz do Senhor Jesus. E até o próximo lote que vai ser o 16. Beijos. Tchau, tchau.